DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Ai caralho, ele é foda, ele é foda O JJ do baile sempre tem uma pepeca O JJ do baile sempre tem uma pepeca nova O JJ do baile sempre tem uma pepeca nova Na moral, na moral, ele é foda, ele é foda O JJ tocando sempre tem uma pepeca nova O JJ que tá tocando sempre tem uma pepeca nova O DJ que tá tocando sempre tem uma pepeca nova Ilha foda É bacana uau 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 Enquanto tomamos amiga eu vou metendo pau É bacana uau 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 Enquanto tomamos amiga eu vou metendo pau É bacana uau 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 Enquanto tomamos amiga eu vou metendo pau É bacana uau 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 Enquanto tomamos amiga eu vou metendo pau DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Ai caralho, ele é foda, hum, ele é foda O DJ do baile sempre tem uma pepeca nova O DJ do baile sempre tem uma pepeca nova O DJ do baile sempre tem uma pepeca nova Na moral, na moral, ele é foda Hum, ele é foda O DJ tocando sempre tem uma pepeca nova O DJ que tá tocando sempre tem uma pepeca nova O DJ que tá tocando sempre tem uma pepeca nova Hum, ele é foda É bacana uau 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 Enquanto tomamos amiga eu vou metendo pau É bacana uau 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 Enquanto tomamos amiga eu vou metendo pau É bacana uau 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 Enquanto tomamos amiga eu vou metendo pau É bacana uau 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 Enquanto tomamos amiga eu vou metendo pau Amém.